Peraí, peraí, peraí. Tá, tô na página certa. Vídeo gravando. Ih, vídeo gravando, áudio do som. Ixi, esse vídeo hoje tá saídinho. Áudio gravando. Passos da Aratma, passando pra um lado e pro outro. Yes. Vamos lá. Om Namu Narayanaaya 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 OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM Namastê. Continuamos agora com o nosso episódio 8 do Nara da Purana. Estava lendo no Wikipedia uma parte do que é o Nara da Purana, etc. Estava lendo na versão em inglês, recomendo vocês darem uma bisoiada, é interessante. E aqui a gente chega agora à questão da água do Ganges e como que ele foi usado para purificar um rei que a gente comentou ontem, no último episódio, o Kalma Chapada. Novamente, Sudasa, que era um rei correto, teve o filho Saudasa, que o vira Al, ali nesse caso. E ele, durante uma caçada, ele se afastou da comitiva e acabou indo atrás de um deer, um cervo, sei lá, um alce, alguma coisa assim. E no meio da procura desse cervo, ele viu dois tigres se relacionando em uma relação sexual e nesse processo ele aproveitou e atirou na tigre fêmea. E nesse momento, dois Rakshasas emergiram desses tigres e a fêmea meio que estava morrendo, o macho disse, eu vou me vingar de você. Isso não vai ficar assim. E ele ficou 36 iodianas alto. Uma iodiana é tipo uma légua. E sempre observa os aspectos numéricos. Na cultura, veja que cada número representa uma coisa. Se ele ficasse seis iodianas, já seria diferente de sete, porque cada um desses números tem um aspecto místico associado a isso. Obrigada. Deer é viado corse. Ótimo, obrigada. E nesse processo, aqui cabe ressaltar que por mais que eles sejam tigres, matar seres quando eles estão tendo uma relação sexual não é algo auspicioso. Ok? O ensinamento, ele está embutido e ainda não é explicado para você. Você tem que, tipo, sacar a mensagem passando na entrelinha. Tem algum animal, tem algum ser humano tendo relação sexual, não perturba aquilo naquele momento. Não é muito digno da tua parte, por mais que seja um inimigo seu. E aí, nesse processo, o Saudassa voltou para o Ashram dele e foi encontrar de novo o Vaxista, que era o mesmo da história anterior, que tinham pedido abrigo no Ashram dele. A gente falou lá na questão da embaixada, etc. e tal. A gente ainda estava falando do Sagara. E esse, Sudassa, ainda é da mesma linhagem lá de trás de uns dois, três vídeos atrás. Ele é filho do filho do neto e etc. Então, nesse lugar, o Rakshasa, ou aquele cara que tem um comportamento bastante não muito ético e bastante destrutivo, ele assume o papel do Vaxista para o rei e fala que ele quer uma refeição de carne humana. Aí, no mesmo instante, ele se veste de cozinheiro e vai para a cozinha e faz a refeição de carne humana. E carne humana são coisas que os Gerakshasas comem. A gente poderia dizer hoje, come transgênico, come comida sem prana, etc. Industrializada. Ah, industrializada. Como é o nome disso? Super industrializada. Isso tem um termo técnico para isso. E aí, nesse processo, o Vaxista verdadeiro volta e ele vê uns nuggets. Ok. Ele volta e vê a comida oferecida pelo rei. E o rei meio que fazendo aquilo de uma maneira bastante reverencial, ainda que achando estranho. E o Vaxista olha aquilo e fala que puta que pariu é essa e tal. Aí ele fecha o olho, entra em meditação, vê que aquilo é carne humana, etc. E fica injuriado que aquilo ia ser uma grande ruína para todo o sádana dele, etc. Em outras versões, ele tem a ver com o Vixomitra. Depende do lugar onde você lê. Se no Aramayana você lê, essa história vai ser um pouco diferente. Mas, o fundamental é que o Vaxista diz, você por me oferecer uma comida podre, você a partir de agora vai comer só comida podre. E nesse contexto, você vai virar um Rakshasa, porque são Rakshasas que comem comidas podres. É como se tivesse oferecido McDonald's para o Vaxista. Aí ele falou, agora você vai virar super seismo e você só vai virar comer McDonald's, etc. Ultraprocessados. Grato aí pelo termo técnico. E nesse momento, o Sudasa olha para aquilo e fala, pô, mas foi você que me pediu isso, etc. Aí o Vaxista olha aquela situação e o Sudasa fica muito puto da vida e pega uma água, atenção, pega uma água para amaldiçoar o Vaxista e jogar nele. Esse é um aspecto bem importante. Porque da mesma forma que a gente abençoa a água e depois joga na cabeça da pessoa, que nem o padre hoje em dia ainda faz na nossa cabeça, quando você quer amaldiçoar alguém na cultura védica, o elemento mais poroso à fala e à energia mental é a água. Porque você pode botar aquilo na tua mão e depois arremessar na pessoa. O fogo e o vento não é tão fácil de você fazer isso. Então você imprime uma assinatura energética ali e no momento em que o Sudasa vai jogar aquilo no Vaxista, a esposa dele entra em cena, uma Dayante, e fala, epa, rapaz, se fizer isso, o negócio não vai dar certo, não. Melhor você pensar duas vezes, porque poucas coisas são piores na vida do que você amaldiçoar um Roshi, um profeta, um sábio, etc. E nesse momento, digamos assim, rola uns panos quentes, a esposa dele era bem cafinha, consegue segurar a raiva ali do ser e eles percebem que tinha acontecido uma treta, que o Rakshasa tinha entrado ali, que ele tinha feito isso por conta da história dele ter feito o mau karma de ter matado uma tigresa que estava tendo relação sexual naquele momento, porque não é dar-me como você, digamos assim, matar uma pessoa que não está no jogo, vamos colocar dessa forma. Bom, e aí o Sudasa, ele percebendo que estava prestes a fazer, ele olha, mas eu não posso largar essa água em lugar nenhum, porque ela está envenenada, qualquer lugar que ela vai cair, ela vai matar o que ela encostar. Aí não tendo aonde jogar, ele joga no próprio pé, e o pé meio que fica leproso, isso significa mais ou menos calma chapada, um pé podre. Mas ele prefere isso a jogar isso em qualquer outro canto, porque ele tinha uma natureza dármica e não queria machucar alguém que não tinha nada a ver com isso. E o fascista, ele olha e fala, meu filho, que essa fé não foi bonito não, meu filho. Primeiro você atirou numa tigresa que não devia, e segundo você estava prestes a abençoar o seu preceptor. Mas eu vejo que eu também fiz errado. Eu vejo que eu também fui precipitado em te amaldiçoar. E aí atenção, essa parte é importantíssima. Nenhuma maldição que é promulgada, ela pode ser plenamente revogada. Ela em algum grau vai ter que rolar. E aí ele fala, vai durar 12 anos. Onde é que vocês já viram isso, Yedishira? Onde é que vocês já viram isso? Sempre 12 anos na cultura védica representa o tempo para algo ser dissolvido. Por isso que no Jyotia, a 12ª bava é a bava da dissolução. Biaia bava. Então o número 12 na cultura védica sempre vai significar um processo, o tempo que é necessário para a dissolução. Do ponto de vista astronômico, é o tempo que Júpiter-Guru leva para dar uma volta zodiacal. É um ano de Júpiter, vamos chamar assim. Bom, e ali, esse rei imediatamente vira um rakshasa. E o bachista fala, mas você depois desse período de 12 anos, você vai ser abençoado com a água de ganga na tua cabeça e você vai alcançar moksha, a libertação. Lembra que a gente está falando lá dos lugares sagrados, no vídeo que começou no 5 ou qualquer coisa que seja, ainda está desenvolvendo aquele tema. Dessa forma, atenção nessa parte importante, no momento em que Saudassa vira um rakshasa, ele imediatamente fica violento, furioso, causando por qualquer coisa, sempre reclamando de fome, de sede, sempre disposto a traçar o que tiver na frente. O que deve e o que não deve. O que, digamos assim, merece ser caçado e o que é proibido de ser caçado. E assim, esse rei, ele foi ficando acostumado a comer carne humana, porque para ele meio que não fazia muita diferença. Ele, digamos assim, viu um monte de sábios meditando e etc. As brâmanas falavam, aí, refeição fácil, nem vão correr direito, porque são pançudinhos, não vão saber correr direito. E aí ele foi comendo um monte de brâmanas e etc. Já era, digamos, o snack predileto dele. No momento em que ele chegou na frente de uma mulher pia e casta, aí tem um aspecto bem importante da cultura védica, a gente já volta a ele. Ela fala, ó, Araxhassa, seu verdadeiro nome é Saudassa, você é filho de Mitrasa. Lembre-se da sua verdadeira natureza. Pare de causar dessa forma. Isso não é a sua verdade. Poupe o meu marido. Ele não é comida, ele é um brâmana. E, dessa forma, a senhora pia. Ela se prostra aos pés do Araxhassa e ele caga para ela, vai lá e traça o brâmana, assim, fazendo a coluna dele, despetindo o dente. Lembra que 36 e 8 anos para cima é coisa alta vera, é um prédio, sei lá, de 100 e... não sei quantos andares, 50 andares, pelo menos. E, nesse momento, pelo poder da sua castidade, pelo poder do seu serviço, a jovem ali vira para ele e fala, você, por ter matado o meu marido enquanto ele estava se relacionando sexualmente comigo, no momento em que você estiver se relacionando sexualmente com alguma fêmea, você também vai morrer. E, por você ter devorado o meu marido, além de ter, digamos, interrompido o nosso momento de união sexual, o seu processo de Araxhassa não vai terminar depois dos 12 anos. E aí ele começa a sapatear, tentando pisar ela, ó a sua louca, perturbada, como é que você me amaldiçoou duas vezes? Eu só cometi uma ofensa, que foi comer o seu marido. Ou, interromper, não dá para você contabilizar isso em duplicado. Mas, naquele momento, em algum grau, ele também estava certo, e ele amaldiçoou essa brâmana, a virar uma, um fantasma, e sair por aí, digamos, aflita. Nesse contexto, cabe a gente fazer uma nota de rodapé, que é, dentro da cultura védica, o papel do homem é proteger a sociedade, inclusive, as mulheres, as crianças e os idosos. e o dever da mulher é desenvolver Bhakti. Bhakti, no sentido, eu não sei se vocês já viram isso, mas, tem um vídeo que a gente viu, que era Lagann, é um filme que está no Netflix, e quando a situação está bem ruim, bem ruim, bem ruim, todas as mulheres do povoado, elas vão para o templo, e ficam rezando pelos seus maridos, e etc, e tal, porque dentro da cultura védica, aquela mulher que é casta, e religiosa, piedosa, ela desenvolve um Bhakti, mais poderoso, do que a flecha do soldado. Isso, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, não faz o menor sentido, vai lá. Mas, é preciso entender que, a mulher, ela não é, dentro dessa visão, mais submissa e menos importante, e sim, ela tem outros poderes. O poder espiritual da mulher, é, não é muscular, o poder espiritual da mulher, é afetivo. Então, ninguém ama a Deus, como as mulheres. Ninguém ama Jesus, que nem Virgem Maria. Tudo bem que é mãe, mas que seja. O ponto todo é que, do ponto de vista da cultura védica, isso vocês vão ver aparecendo, várias e várias vezes, aparece o, digamos, o título da mulher. Ela é uma mulher piedosa, ela não é uma mulher casta, por isso, o que ela fala, se torna verdade. Na própria história do Mar Bartha, quando a Kunti falar, então, você vai ter que dividir o seu prêmio, com os seus irmãos, quando ele fala da Draupadi, isso também, é citado. Ok? Então, a nossa cultura ocidental, quer igualar a mulher ao homem, fazendo com que a mulher, seja poderosa, que nem o homem, no terreno em que o homem, é poderoso. Lamento. Isso, no geral, não vai dar tão certo, porque o corpo da mulher, não é tão bem desenvolvido, para cair na porrada, na mão, com o homem. Então, a força física, ela é uma habilidade do corpo masculino, mais do que do corpo feminino. Não adianta. Pode ser a mulher que for. Se botar para competir junto de homem na natação, dificilmente uma mulher vai conseguir chegar perto, da força muscular que os homens têm. Isso é algo que, digamos, merece ser respeitado, para que a grande potência da mulher, seja, de alguma forma, minimamente ressuscitada na nossa cultura, que é a ideia de que a força do rezo da mulher, da mãe, da filha, etc. De uma mulher que tem um comportamento ético adequado, é mais forte do que a força do rezo, do que um homem. As mulheres benzedeiras vão ser sempre mais poderosas do que os homens benzedeiros, num certo sentido. que o Shakti da mulher, por si só, é o Shakti da devoção e do comportamento dentro do que é adequado para a sociedade crescer. Om Namor Narada.